Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um bolo que vou compartilhar com vocês que estarei fazendo nele. Já passei meu chantilly que eu tingi com... Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um bolo que vou compartilhar com vocês. É chantilly colorido com iceberg. É marrom, essa cor que eu utilizei. Então assim, o tom de marrom a gente chega, a gente vai pingando e vai vendo a coloração que a gente quer. Então, fiquem aí a chantilly nurcal com corante iceberg pessoal. Vamos ao nosso bolo. E fazer um convite também a você que não está inscrito no canal. Se inscreve no canal, só mais de 400 vídeos esperando por vocês. Esse bico, esse bolo é um bolo para menino. Então, vou trabalhar de outra maneira na lateral. O bico que eu estarei utilizando na lateral é um M. Um M dá um rio como esse. Vamos ao nosso chantilly. Chantilly na manga. Vamos lá. Marrom da iceberg. Só que eu vou fazer em esse aqui ó. Só esse movimento aqui ó. Olha que bonito também fica. O bico M dá para a gente usar de muitas maneiras. É um bico muito versátil. Um bico que deixa um desenho muito lindo no bolo. Olha, vocês podem ver. Fica um desenho muito bonito. Vai ser um bolo que eu vou utilizar mais chantilly, tá pessoal? Por quê? Porque o bico M, normalmente a gente quando utiliza ele, ele vai mais. Porque a abertura dele é maior. O bico folha, o bico 402 que eu uso bastante. Esses são bicos que já não vão tanto chantilly não. O bico M já é um bico, né? A gente precisa saber que vai utilizar um pouco mais de chantilly ao trabalhar com ele. Mas olha que lindo que fica o desenho. A gente comenta o arroz do café de intestino. que eu vou fazer aquele cruzadinho aqui, torcidinho, desculpem um para lá, um para cá agora vou fazer aqui vou fazer na outra ponta do outro lado também vou abastecer a manga antes que não vai dar vou fazer um pinto vou fazer aqui queira fazer aqui o pinto o pinto eu vou fazer aqui isso é muito melhor o pinto ou não mas ai vindo eu vou fazer aqui A parte que é marrom, terminei, agora a parte do meio vou fazer em verde. A parte do meio, terminei, agora a parte do meio, terminei, agora a parte do meio. Olha só o que a minha cliente mandou, olha a arte dela, a arte dela comprou de uma moça que faz aqui na minha cidade, muito caprichosa, ela chama a Daya, esse aqui é material, acho que é filtro, não sei, EVA, desculpem, meu material é EVA, filtro, viajei, tá, material em EVA, tá, então ela mandou pra me colocar, não sei, eu vou tentar colocar aqui no meio, tá, verde com verde, tá, ela mandou aqui, não sei se vai ficar muito desproporcional ou não, tá, primeiro eu vou colocar e vou ver como é que vai ficar o bom, e ela comprou também essas pecinhas pra mim colocar, o que eu fiz, eu passei álcool na pontinha delas, tá, então eu vou colocar aqui, aqui, e ela comprou esses dinossaurinhos pra mim, tá, eu vou colocar aqui por cima aqui, tá, então eu não sei se às vezes ele atrapalha ou não esses outros, tá, acho que vou ter que colocar alguns aqui, vocês vão pegar os de cor, né, pra aparecer, porque o verde não vai aparecer, né, então os de corzinha assim, ele aparece mais, cai não, filho, fica aqui.